O tratamento da dor relacionado ao câncer. Temos que destacar sempre, como na dor crônica, comum, não oncológica, os tratamentos medicamentosos ou farmacológicos ainda são a maioria no tratamento da dor. Em torno de 60% a 70% dos tratamentos são medicamentosos. A gente tem que ressaltar aqui que a Organização Mundial da Saúde, nos anos 80, lançou uma proposta de tratamento que a gente chama de escada analgésica, ou seja, cada degrau da escada que a gente sobe, sobe também a potência dos medicamentos. E essa potência é relacionada com o uso de opioides, que vamos abordar, e outros medicamentos adjuvantes, como a gente já falou de alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, antiinflamatórios não esteroidais e os corticosteroides. O destaque para essa escada analgésica do OMS é porque ela norteia o tratamento da dor no câncer em todo o mundo, principalmente em situações em que a gente não tenha tanta tecnologia assim para entrar com tratamentos mais complexos. Outra forma de tratamento é o tratamento invasivo da dor, assim como nas dores crônicas existem também nas dores relacionadas ao câncer. Bloqueios neurolíticos, bloqueios anestésicos para dessensibilização e assim por diante. Mas sempre lembrando que a proporção dos tratamentos em relação dos medicamentosos aos invasivos, na maioria das vezes se consegue um controle adequado da dor relacionada ao câncer com os tratamentos farmacológicos. Associando fármacos adequados, controlando os para-efeitos, monitorando os pacientes intensivamente e sempre tendo a evolução desses pacientes como o nosso norte, ou seja, comodidade, conforto, autonomia e dignidade.